. 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 O que é isso, doido? Observa, observa Bora Descide nas tuas casas, voo Observe, roloço Deu umas 40 rodadas Não, não tem ninguém aqui não Apanha sempre Não, lá eu vi Apanha sempre pra cá Apanha sempre pra lá Acho que não dá, né? Vou pegar uma arma aqui que eu não vou Bombazinha Vai querer me dar Vai ser tarde Eu vou te comer Bora, número um A cara diminui muito Minha véia ficou calada, viagem O que fizeram, minha véia? É, minha véia Tô indo Vai que te fizer tacar ladona Fala aí qual o nome que você quer que eu bote aqui Vai que te fizer tacar ladona Vô, volte Que desgraça Vô, volte Que desgraça Vai aqui, viagem Júlia É, minha véia É, minha véia É, minha véia Pela vez que você conseguiu pegar um apulete Não, minha Viu, quebra É, minha véia É, minha véia Se personalizar, fica bacana. Marcou a 12, marcou a panada, né? Não, tem... Você disse que não queria já. Não tem algum. Tá bem, já tem, ó. Lá de baixo aí. Achei já. Achei já, dois. Primeiro. Não, não, bravo. Não, não, bravo. Não, não, bravo. Durei, meu. Eu que estava na atitude. Deixa eu mandar um print, inclusive. Dá para a menina. Mandar um print. Ficulente lá. O que? O que eu disse que ia pedir para a menina da... ... que eu não estava aí a conhecendo. Mandou o favor do... Não, não, não. Não gosto, não. Não, não. Não, não. E bicho é o pai da pele. Até que é bonito a gente colocou ela já. Alguém está jogando de P40? P90. Um cara... ... coronha aqui. Três. Não querem me dar. Acha uma mira ai, dá um alô ai Ele não pegou a pistolinha de cura lá Ele não vai usar não 40 3 Morando Coronha aqui, o vagabundo Coronha 3, alguém quer? Acabei de jogar um ali Eu até que se tirei, mas eu to aqui sim Saia? Cora? Me tá aqui, tá aqui Não vou te comer Tô com a imagem Eu vou te comer Tô com a imagem Deixa eu matar Deixando pra morrer A characters A menina vai ir para o lugar Eu tenho que ir aqui. Você me dá uma lebra de cabeça. Aqui tem uma ruptura. Aqui tem uma ruptura. Aqui tem uma ruptura. Acabou. Acabou. Ah tá, eu vou parar a minha partida. Pra virar essa porta de cara. Esse cara aqui. Esse cara é ela. Alguém já correu a 3. Vou salvar a 3 aqui. Falto. Jogar Ó, o pessoal tá na Coreia 3 aqui Jogar com ela Cara aqui em cima da casa, ai cara Ai, aonde? Ah, vi Caiu Errado Na garagem Errou tudo dentro da casa Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, dois tiros, mano Não caiu? Ah, tem dois Três É três, é três, é três Não, o pessoal tá vindo aqui Três, tá Uh Uh Ah, mano Sai, irmão, sai e entra de novo na fase Sai, que eu borrei lá um pouquinho de amor É, tá aí, é ele Ó, vem aí, não Dá bem, ó Ó, outro lado É, ó É, ó Miserra Meu travou tudo aí O meu também Volta, 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 volta Coloca No ar Um Lua Tô 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 Ah 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 Né Alpebrava Ah Tá Já, caralho, pega ai Tome eles, caralho Ele deixou o outro, pegou o outro Ele travou muito, viado, naquela hora Ele também ficou agarrando Tinha um filho da peste dentro da padeira de Alcatando, quem era ele? Vamo lá A mesma que senta Dá pra tirar, pô Olha, Ivan falou que eu não sabia Perfeito, tá lógico Bota ribeiro ai 0716, vê se é esse daí Bota no negócio de filme, vai se eu não consigo contar Vem aqui, traz Como é, Isabel? Opa, tem uma mina aqui Opa, tem uma mina aqui Opa, tem uma mina aqui Tá de novo, tá de novo Olha a próxima, você tem É Marga Porta elétrica É Bora Porta elétrica Tem um Porta elétrica O cara aí na tirolesa Morreu Deixa eu pegar a reta Caiu Pra mim ele tava correndo na tirolesa Não sei pra vocês Ele tava correndo na tirolesa pra mim Correndo? É, correndo Se tivesse no chão Pra mim ele tava Podia ter filmado Vou pegar, pode pegar Pode colar os três Vou bem aqui Vai ficar pra três Vai ficar pra três O cara tá aumentando O cara tá aumentando A bala que tem, Doris Vai, opa Vou ocupar de ocupar Ah, você pegou a grota Bora pra Marzellet Não, de lado é Por isso que eu peguei a reta dele É mais fácil Eu falei pra vocês Porque eu falei Vai se bem com quatro Tem quatro caras E um deles é afetar Vai Onde? Vamos andar Esse bravo Onde? Tá atrás? Aqui ó Que malevo De costa pra nós Ah? Aqui ó De costa pra nós Poxa, tá ali, correndo Capa Capa Tem outro chegando lá Tem outro chegando lá Tá recobrado Mano, tem um K.120 nesse aqui Ele doeu a cabeça dele Morreu Tem outro Tem outro Alô Alô, na frente Vai no drop, não Tem um casal verde Boa Ela tem uma arma Boa Meu Deus Boa 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 Abaixa Boa 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 Como é que vai rapaz? Dá pra subir, Mariana? Não. Cuidado pra ver que ele vai filmar, tem um aqui no gelo, né, no meu braço. Agora que tá no tráfego, eu não sei, não. Ele tá tudo agora, Mariana. O cara já foi finalizando, o cara foi do ar, né, gente? Não, eu tô avançando já aqui, eles correram. É, mas, não tenho certeza, né? Olha que groto. Vamos lá na frente, já. Bora pegar seis, não, três. Vou pegar aqui, ó. Não, para de correr, Mariana. Estão lá na frente, eu acho. Tem um aqui na frente, ó. Vê. Derrubar um. Entra lá, daí. Vai tá no meio da seita. Alô. Porra, eu. Tá lá em cima, tu pulou. Pulou, tá lá no meio do bigolão. Eu tô no meio da seita. Sobe e bota gelo. Sobe no... Sobe... É melhor subir, não. Caramba, os caras já tá aqui. Bota gelo, bota gelo. Bota gelo, pode soltar. Bota gelo, a costa. Tem nas costas, tem nas costas. Eu tô no meio da seita, praticamente. Eu e o... Tá no bastão, aqui, ó. Eu quero saber onde é que eles estão. As costas, eu matei. Oi? Pera um minuto. Pera um minuto. Pega, rapidão, né? Pera aí. Tô tudo aqui embaixo. Tá bem aqui, ó. O cara tá cheio de um gelo. Dropou um. O cara tá cheio de um gelo.